Fala galera, beleza? Tamo aqui na Queda Libra em Boituva, escola de paraquedismo. Tô buscando aqui uma garota chamada Kelly, você ouviu falar da Kelly? Eu ouvi tudo. Vai atrás da sua passageira, estou aqui com a minha passageira, Mari. E aí Mari, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Eu sou Lúcio. Tá de paraquedas. Tá aí toda amarradona, equipamento, legal. Tá naquela hora. Tá muito. Tá muito. Lá me espera aí. Líder. 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 Fala. Líder. Beleza? Tudo bem? Tá curtindo o passeio? Líder. 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 Tá no fundo? Líder. Não está muito alto não, olha aqui ó, chegamos nem na metade dos caminhos Aí volta muito ainda, estamos a um terço do caminho Ainda não, ainda bem ainda não E aí? Prontas? Vamos nessa? E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bom! Gostou? Ótimo, ótimo, a melhor coisa que eu fiz Valeu a pena? Ótimo, eu vou fazer de novo Não dessa vez, mas eu vou fazer de novo Muito bom, maravilhoso, olha Bem-vindo a Queda Livre, dá um beijinho Isso aí galera! Obrigada! Queda Livre, a Kelly veio aí e se jogou em Boituba, bom demais! Ótimo, venham!